Olá minhas divas e divas, gente olha como é que eu estou bonita, sente, cabelo, make aqui, ó estou toda pronta, arrumada, gente estamos indo para o ensaio Newborn do Romeu, com a Rita, a mesma fotógrafa do meu parto, ela é especialista em ensaio Newborn, faz também ensaio de Natal, faz ensaio gente de família, ela arrasa, e aí estamos indo para lá, o ensaio está marcado para as 2h30, paramos aqui na minha caixa postal, que o Márcio foi lá na minha caixa postal, pegar algumas coisas, e daqui vamos partir direto para o ensaio Newborn, lá no estúdio da Rita, vou deixar a roupa dela aqui, ó, para quem quiser, gente, é cada foto linda que ela faz de Newborn, de bebezinho, aí não vejo a hora de ver Romeu no ensaio Newborn, ele está aqui, ó, no carro, está dormindo agora, peraí, vou mostrar para vocês, olha esse bebezinho, olha esse bebezinho, gente, ele está de moletom, olha, moletom, muito chique, Romeu, está rindo, filho, você está sonhando o que? com um bando de peito reunido, cheio de leite, não deve ser isso, os seus sonhos para você rir, olha lá, rindo, ai, Juju, e aí Amém. Amém. Olá. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Gente, já estou aqui. Já estou aqui. Quanto tempo. Pois é, né? E aí, tudo bem, Márcia? E esse pequitinho? Vocês se incomodam tirar o papo? Não, claro que não. Meu Deus, gente. Olha só como eu estou. Já mudei, gente. Olha só como eu já mudei, tia. Você está mais gorda, não está? Está. Você está mais gorda, não está? Você está mais gorda. Você está mais gorda, não está? Olha só como eu já mudei a água, não estão? Amém. 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 Ah, é... Tô achando o trabalho da Rita incrível, viu? É uma paciência, tem que ter o dom de Deus pra fazer esse trabalho. O meu tá dando um pouquinho de trabalho só, mas tá sendo bonzinho. Achei que nem uma foto ia rolar, mas tá rolando. Rita excelente, tem uma paciência incrível com bebês. E estou aqui babando no meu filho Que eu descobri que ele é lindo Agora o pai Eu só tenho que agradecer O trabalho da Rita O tanto profissional que ela é Paciente O trabalho que não é tão simples Muita gente talvez deve pensar Botar um neném para tirar fora Mas não tão simples E a dedicação que ela tem no trabalho dela E a paciência faz o trabalho ser Uma tá mil excelente Parabéns E indico ela para as pessoas aí Que quiserem fazer um ensaio Newborn, né? O que é 정도 audível? I'm sorry Eu pergunto A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.